Foco na tendência, apoio cultural, ótica solares, excelência e qualidade. Escolher um óculos não é apenas ver aquele que você achou mais bonito e levar pra casa. Tem vários critérios a serem avaliados, ou pelo menos deveria ter. Na ótica que você compra, tem consultoras óticas? Tô aqui com a Vitória. As meninas da ótica solares recebem treinamentos constantes. E é por isso que você tem uma segurança na hora da compra do seu óculos. Vitória, quais são os principais critérios avaliados no ato da compra de um óculos? Então, em relação à estética, a gente vê a distância da armação. Se tá muito distante ou tá justa ao rosto. E também se teve um encaixe nasal perfeito. Mas tem a parte técnica também que a gente dá uma olhada. Que envolve também esse aparelhinho que você está em mão. Isso, isso. Ele vai medir a distância entre o nasal até a pupila. E também tem o centro óptico, que é onde tá a pupila, assim, a gente marca na armação. Assim fica perfeito. Perfeito em relação à qualidade visual e também à estética do óculos no seu rosto. Tudo isso é aqui na ótica solares e tem promoção de óculos em dobro. Isso, tem mesmo. Você compra um e ganha o outro. Que maravilha. Com as lentes AIS também. Além de ótimas condições de pagamento, estacionamento na porta. Tudo isso aqui na ótica solares. Excelência e qualidade.